A CIDADE NO BRASIL 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 Escutem bem o que eu vou dizer. Se algum de vocês quiser ir embora, a hora é agora. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. Mas eu vou dizer uma coisa. Nós vamos revidar com toda força o que aconteceu hoje. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente existindo. E que essa luta é justa. da CIDADE NO BRASIL dizer que não vai parar. Direm... Depois, depois... นะ... O que é isso? O que é isso?